Fala negada! Se liga no Mistério do Ratão. Só na roca de baixo em McL touch, pega na canassa e pensa no último futuro deimeço código do vale do silício, meu nego! O link daí na descrição. Qual foi? Minha talibãããããããããããããã Fala aé, negada! Ratão borrachioso daqui. E bem-vindos a mais um... Happy dezeore! Win, nego! Ó, tamo chegando junto aqui com o HappyWeil. Porque o HappyWeil não pode te faltar essa semana, sacow? Por isso que nesse sábado aqui Vai ter happy wheel pra vocês, vamos começar agora e vai ter fase borrachorda hein, chegando junto aqui. Vamos jogar esse neon state case aqui, neon state case, vambora, abre aí pra mim, play now, isso aí nego, caraca, vamo lá, eu não sei se eu já joguei esse daqui, será que eu já joguei como é que é esse daqui nego, vambora, deixa eu ver aqui como é que é, é agora hein, é agora, eita porra, cuidado com o moleque aí, vambora, ô 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 isso daqui é ridículo, né? Não, a gente tem que jogar outra, eu não tô a fim de me estressar hoje não, a gente vai só de boa, só não leva cueca aqui, por exemplo, esse Don't Move é porque pouco boa aqui, vamos jogar isso daqui pra ver qual é. Qual é esse daqui, nego? Heavy Funk? Porra é essa? Eita, porra! Aliviado! Eu tô jogando, nego. Cararão! Cararão! Que isso, nego? Arrancou o chapãozinho dele. E agora, que que eu faço? Que que eu faço? Eu não vou nem tocar nessa porra aí, tá maluco? Nego, mas que porra foi essa daí, dessa fase do Happy Wheel aí, nego? Eu fiquei bolado agora. Vou no mini, mini games 2015 aqui pra ver qual é. Eita aí, começou, quase tá aqui. Porra, eu não gosto, eu não gosto de jogar esses aí não, nego. Esses são chatos de ficar pegando a coisa. Por exemplo, vou tentar matar a gorda aqui, eu não tenho ideia de como matar essa gorda aí. Ó, não tá nem funcionando essa boneca aqui. Ô, cacete, eu não quero comprar Moto G não, porra. Vambora. Deixa eu ver aqui. Pegou aqui. Acertei o pezinho da gorda. É isso, nego? Pô, mas aí é foda. Vai! Meio bosta. Hit the button. Que button, nego? Vai. Ai, caralho, eu tô acertando a porra do meu nariz. Vai, nego? Calma. Vai, nego? Vai, calma aí. Uh! Não dá, assim não dá não. Calma aí, vambora, é agora. É agora. Palele, não acertei a porra do botão. Mini games, vai. Deixa eu pegar aqui, ó, facão. Jogou facão, errou. Jogou facão. Eita, vagabunda. Ordinário do caralho. Perdi a porra do pé. Perdi a porra do pé, a gente fica sem pé mesmo, se conscientiza que o pé não serve pra porra nenhuma nesse jogo aqui. Vambora. Não acertei o botão. Acertei o botão, porra. É agora, nego. Mas, nego, cadê? Ah, o pé. O pé a gente precisa, não, nego. Mas aí tá entrando com o pezinho que tá acostando um bobô. Eita, calma. Segura na roupa, nego. Segura na roupa e solta. Vai. Vai que é tua, Tafarel. Segura. Eeeh! Bonito, porra! Caralho, piada! Essa daí foi foda. Ratão mandou bem agora. Seriamente, Ratão quer, tá querendo se jogar badama e jogou horror. Isso aí, nego. Vamos no Tortura e Machininho. Tortura e Machininho. Pode deixar comigo, vai. Tortura e Machininho. Calma, só a perninha. Aquele esquema dos Brody. A perninha não serve para bosta nenhuma. Isso, vamos. De coca, nego. De coca. Virou, visualizou aqui. Tranquilão, tranquilo. Ai, caralho. Eu perdi a porra do pescoço. Isso, Tachini não vai. Eu não sei pra que que é, mano. De repente é só pra chegar aqui assim, ó. Ó, de, 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 isso, isso. Uuuuh! Arregou. Aí agora eu vou jogar esse tal de Pago Park Demon Versa... Ai, não abre. No caraca, tem um jogo de flash talento no meu computador, cara. Ó, Rocket. Porra, vamos chegar junto aí, nega. Arrega. Mas aí fica difícil. Na hora, a Rocket vai chegar junto. A Rocket vai chegar junto com o PC Veneno. Tá ligado nesse esquema aí. Vai, vai. Isso, isso. Taca ali logo a porra da cabeça aí, ó. Seu jumento. Vai, nego. Então, aqui, show. Isso, criança. Pulou, ó. Tem um casalzinho namorando. Entra no meio dos dois negros. Não, não. Calma aí. Vamos fazer um negócio show. Vamos atropelar aí. Não tem como encostar nos caras. Então, isso aí é papel de parede. Então, vambora. Isso. Pulou a árvore porque tu é pica, nego. Pulou a árvore porque tu é picão. Agora, vai. Vai, estilo canguru. Finge que tu tá na estralha, nego. Finge que tu tá na estralha. Isso, bonito. Chegou aqui na montanha-russa. Chegou na montanha-russa de boas. Isso. Vai. Não, não. Como é que você tá indo pra trás? Não é pra ir pra trás, cara. Na moral, eu não gosto de jogar com esse cara. Esse cara... Isso. Bonito. Agora, gostei. Isso, criação. Isso. Vai pra frente? Não é pra ir pra frente, né? Não, não é pra ir pra frente. Ai. Vamos ver se Demi Machine Rank tem aqui. Vamos ver o Demi Machine. Caralho, gostei. Uou, malhão. Ah, malhão. Tonta que pariu. Olha o lag. Olha o lag. Já sai matando, papai noel. Sai matando, é caralho. Quatro. Se liga aí, ó. Ratão. Atirando errores e matando geral. Que aqui é rato. Porra, essa aí... Calma, nego. Ei, ei, calma. Ei, 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 ei. Ei, nego, nego. Ei, para. Tá muito assim, Demi Machine. É, tá porra. Vamos ver o Barujá aqui. Vamos ver o Barujá lá. Vamos ver como é que é o Barujá. Não, de repente esse daqui eu consigo fazer o negócio do seu. Vamos ver. Eu sempre me fodo nesses negócios de dar garrafa, né? Eu só me fodo nessa merda. Eu nunca consigo um negocinho de dar garrafa. Nunca consigo. Não, calma aí. Eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo o negócio de dar garrafa. Porque eu tinha visto que os escritos tinham falado que é só empinar a bicicletinha. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu só ver aqui. Caralho! Eu tava vendo um botão. Um demônio. Eu tava vendo um botão. Mas calma aí. Não chega viril assim desse jeito, não. Vamos lá. Empinando. Empinando, ratão. Isso, mata. Isso, criança. Isso. Gostei. Já manda o moleque pro espaço. Soltou o moleque com o cabelo com a porra toda. Vai bonito. Vai bonito. Porra! Ratão! Porra, surdo! Aqui, negou! Fortão! Fortão, nego! Porra! Tô viril, como? Malhando horrores na vida dos outros. Vamos ver essa fase aqui. Matrix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho! Ratão, mano! Survive! Ah, mano. Tem que pôr de novo essa cara que fez essa fase aí. Esse cara que fez essa fase aí tem manhão. Mas vamos lá. Tem que salvar geral. Levantou a mesa, ó. Só levantar a mesa. Só levantar a mesa que salva tu e o refém, ó. Eu não tô entendendo. Querido, ele não entendeu o que eu disse. Hate, favor, survive, hate, corte... Ah, vá, merda! Hop, hop, swing, nego. Hop, swing. Vamos ver o hop, swing. Começou, 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 nego. Bosta. Acredito que eu me fudim. Vai, só. Hop, swing. Isso, bonito. Segurou. Fatiou. Isso, bonito, nego. Bonito, porra! Segurou aqui, soltou aqui, ó. Pra, 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 ti, bola. Isso, bonitão. Segurou na boletinha. Segurou na boletinha dois. Uou! Calma, calma. Aqui, ó. Isso! Isso aí, criança do Nordeste. Vai! Vai! Segura com o cotovelo. Segura! Levantou aqui, encaixou. Uuuuh! Entrou no carrão. Entrou no carrão. Acelera, acelera, acelera. Acelera! 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 Acelera muito. Acelera! Acelera porque é vitoriosa aqui. Ratão! Ratão! Mr. Universo, ratão! Batei Mr. Universo, ratão! Hum, hum, euro treino. O rapaz, cês não tão, cês não tão vendo quanta, ratão tá elétrico hoje, ó, ratão tá. Bonitamente bonito. Vambora outro, vambora outro. Que eu vou, só tô ganhando todo o Shopping Happy Wheel aqui, nego. Tô ganhando todo o Happy Wheel. Qual é o que tem aqui? Aperta os dois. Caralho, jato. Ota porra, ota porra. Acelera! Uhu! Uhu! Caralho, jato, vambora, na força G. Restaurar leve, vambora. Vai! Soltei o molecão. E o Kendo It Better. Com certeza eu posso fazer isso melhor. Vai! 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 Ué, nego. Ah, vai tomar no cu, porra, lá, porra. O negócio de... Ah, caguei. Foda-se, vai tomar bem no meio do olho do seu cu. Vamos ver troll level. Troll level. Como é que é o troll level? Ó, restart e... Troll level! Tá bom então, vambora. Troll level show. Caralho, na moral. Ai! Porra, viado! É... Nossa, mano! Trollado horrores! Fui trollado, nego. Calma aí, ó. Eu já sei que aqui, ó. Ó, ele pede pra esperar 5 segundos. Ó, caguei pra mulher. Aqui tem tipo um degrauzinho, tá ligado? Aí, tá ligado que vai já, ó. Tem que ir levantando. Troll level! Tem que ir levantando aqui, viado. Porque ali é trollador. Trollagem demais! Tinha vidro aqui. Calma, que eu tô sentindo o trollagem dos brothers, ó. Vou rir, tá? Opa, que pariu! Caralho, viu? Será que a bicicletinha anda ainda? Não sei. Que isso, véi! Tadinho da criança! Eu tô tentando tirar o meu pneuzinho daqui pra ver se a bicicletinha ainda anda um pouquinho. Não preciso terminar essa fase! Essa é a melhor fase desse Happy Wheel aí, nego. Cago. Oito segundos. Ó. Tadinho! Alma. Pegou aqui, ó. Fatiu. Cagou pro moleque. Cagou pro moleque. Ó, perigo, perigo ao caralho. Eu tô ligado nesse esquema aí, ó. Mano! Vai! Caraca, aqui é sacanagem, hein? Será que eu consigo? You know this show Puta que pariu Aqui, aqui Uh, uh Caralho Porra mulher que feliz do caralho Vai agora tu sozinho Demoniozinho, agora tu sai da porra da bicicleta né? Ah, fala sério meu irmão Vou jogar a outra fase, vou fazer o seguinte Fase dos borrachudos Momento, fase dos borrachudos Não tem a cartinha dos famosos? Fase dos borrachudos Chegando aqui, bonito Vamo lá rato Tem gente que fez fase hoje Rato borrachudo jogue, deixa comigo Vou escolher que é negão Chegando junto negão, como é que é o esquema aqui? Vai escudir negão Caralho viado Pô mas é ai nego Não, com negão não dá Já vi que não dá Eu vou nesses casos assim Cara do helicóptero Vai bola Chegando junto UOU Ah marratão, cá marratão que dá É isso, é esse tipo de divertimento que você quer causar pra mim? Estresse? Eu tenho vitiligo porra Você quer o que? Que apareça perestroico aqui nas minhas costas? Mapa da rússia? De tão irritado que eu vou ficar? É isso que você quer minha borracha de inscrito? Você vai conseguir Que eu vou tentar de novo Calma ai Deixa eu tentar Caralho mas ai, como é que a gente faz aqui? Vou com o cara do helicóptero Consegui nego Consegui nego Consegui Mano, desculpa Mas eu tenho valor a minha pele Eu vou, eu vou, eu vou só trocar Muito obrigado por ter feito essa fase ai Na moral, mas não faz, mas não faz outra fase não Hein? Rato coxudo ó Vale ir no cami... Não vale... Vale ir com o carinho do helicóptero Ele falou, vai com o carinho do helicóptero Foi isso que eu entendi, não vai Fala ai rato, sou de aquatirica Uhuuu Isso ai nego, cuidado com a Kombi Na moral, o cara fez o negocio com tanto carinho Eu entendi o que que ele quis dizer Não vai com o helicóptero Então eu vou chegar junto aqui E vou trocar, vou com o nigga Vai NIGO Fala ai rato, sou de jacatirica Manda o sal pra lá, sou pra jacatirica nego Quem traza nessa porra vai devagar show Pode deixar comigo que eu to em devagarzinho nego To em devagarzinho com os brothers, vai Isso, bonito Cuidado com a Kombi, deixa comigo nego Tomando cuidado com a Kombi Eeeeee Vai, aqui ó Várias bebidas show E, 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 calma, 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 calma ratão Calma, calma ratão Calma, calma ratão Isso, bonito Vai 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 Calma, calma que tu é negão Isso ai porra Tô aqui nego Seu cara fácil dos borrachudo Vou jogar mais uma Com essa daqui Joga neito, deixa comigo nego Vou jogar aqui show Vou com o negão, vou com o negão porque o negão é ferido Vai negão Vai negão Vamos Vamos de novo Vamos de novo Eu não to, não to meio concentrado assim Agora vai Agora vai Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, bonito 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 Rato Caralho mano Porra Borrachudo Pena que ficou com Mano, ta dando lag no happy will Vai É muita moeda Vai negão, vai negão, vai Isso Olha o reg Cheguei porra Isso ai nego, vamos jogar a ultima A ultima fase dos borrachudo Aqui do ratão show Deixa eu ver aqui Existe menu Eu vou botar esse daqui Do lazinho Fácil pra você show Já que ele mandou fácil Então deve ser divertido Fácil pra você show Então deve ser divertido Não era fácil assim Você tinha falado que era fácil o demônio Jogue você Peça pra sua mãe jogar essa porra ai Só isso que eu te peço Peça pra mamãe jogar Mamãe Vem jogar a joguinha aqui É fácil Pra traumatizar ela Que nem você me atrapalha de tesouro Se ordinário Só por causa disso Vou jogar mais uma aqui Vai Tributo ao ratão Nevo Não morri não Pra fazer um tributo Ai cheio de negocinho Cheio de negocinho Mafia borrachuda Eu tô ligado que é junto na mafia borrachuda Isso ai Pulo dos broads Então obrigado cara porra nego Tamo junto Você é Você que é foda nego Ai ó Vambora Vai Agradecendo ele depois Rombosa do ratão Caralho que é uma rival De show Deus e death Negocinho de paixão Negocinho do helicóptero show E olha o rato borrachuda Ae mano Chegando Chegando Puta que pariu Bati o nego em double Calma ai Calma ai que da Vai 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 Então ratão Se for o mapa Mandar o sal pro Gabriel Gabriel o que nego É porque ta 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 Porra O negão ta sem Caralho Esticou Gabriel corte o sal pra você nego Rati o show Ah moleque bom É isso ai negada Gostado desse vídeo aqui Querem mais um Happy Will Nego Só depende de vocês Pra chegar junto ao Happy Will Eu não vou nem pedir like Porque eu sei que Happy Will Bate record de like Então fica pra conta de vocês ai Valeu Porque se tiver bastante like Ratão vai continuar com o Happy Will Trazendo sempre o Happy Will Toda semana aqui pra vocês Que eu vejo que sai muita gente pedindo Valeu Ta passando a combi do rato borrachudo ai nego Ta passando a combi do rato borrachudo E vocês sabem o resto Então vambora Vou jogar o outro aqui ó Do Fabio Pena Vamo lá ratão boa sorte Colete todas as merda Deixa comigo né Que eu vou coletar todas as merda Porra mas ai é foda né Calma ai não Eu que dei mole Eu que dei mole A fase não ta dificil não Vambora Isso Tenta no jeito Calma 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 Que rebeldia é essa? Não calma ai vou tentar de novo Vou tentar mais uma vez Vai Isso 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 Calma Calma Chegando junto viriu assim Chegando junto Aqui que é foda Porra é perto da cabeça minha né Caralho não Calma ai Questão de honra Questão de honra Vai Empinou 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 Calma 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 Empinou Calma que deu Calma que ele ta teletom e deu Vai Puta que pariu negada Eu to indo lá ratinho sol Porra nenhuma Não vamos de novo Caralho Ou Porra Eu to usando internet explorer pra gravar aqui Ta uma bosta Ó centro de informações técnico ai Da 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 Vambora Mas que caralho NÃO NÃO PORRA Não to podendo atender agora Não to Porra Olha só Eu tento jogar mas ó Ó o mouse Ó o browse 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 Ó aaaaaaah Fãs Epe Ta bom você ganhou o browse Você ganhou ó Você é o pior browse do mundo Nunca vi um browse tão pude que você Pena Que o Hot Wheel O Happy Wheel Quer dizer Não ta abrindo no Chrome Eu não sei porque O meu Chrome ta todo esquisito Eita na cara que eu não Filha da puta Porra Hopi Swing Ai meu Deus vai demorar horrores Pra abrir aqui o Hopi Swing Enquanto isso eu vou ficar aqui no meu WhatsApp show Deixa eu ver quem me ligou E caralho estão discutindo aqui Se o porra do vestido É azul Ou branco Não Deus por favor não Não Não